Amados e queridos irmãos, tudo bem? Está tudo bem com vocês? Boa noite! Estamos chegando com a corrente de oração da noite Momento para agradecer a Deus pelo dia vivido, pelo dia de hoje Espero que você esteja num local tranquilo, sem barulho Se você puder, feche os olhos Levante as mãos para os céus e vamos orar, agradecendo a Deus pelo dia de hoje Deus amado, Deus de misericórdia, boa noite A paz do Senhor sobre a minha e a tua vida O nosso encontro de todas as noites, Deus É o clamor nesta corrente de oração Quando oramos na terra, o céu se move O Espírito Santo vem até nós com sua calma Seu poder de graça e refrigério e nos acalma Acalma a nossa alma, nosso coração, a mente, os pensamentos E acalma a nossa vida Obrigado, Pai Obrigado por este momento lindo, maravilhoso De poder estar na tua presença Quando eu oro, Senhor, de olhos fechados É como se eu estivesse vendo Deus na minha frente É como se eu estivesse diante de Jesus Diante do Espírito Santo E eu me encontro neste momento de braços abertos Dizendo, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Jesus Obrigado, Espírito Santo Por cuidar da minha vida Cuidar da minha saúde Oh, meu Deus Cuidar da minha família Dos meus filhos Da minha casa Quanta gratidão, Pai O Senhor me deu alimento Durante todo o dia de hoje Eu tive alimento Pude me alimentar bem Me vestir bem Caminhar Trabalhar E aqui eu estou, Pai Reservando este tempo Para agradecer a Ti Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Senhor, continue me dando esta voz Continue, Senhor, me dando esta voz Esta possibilidade, Senhor De poder continuar orando Para milhões de pessoas Senhor, jamais tire a minha voz Me dê saúde Para que eu possa continuar orando 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 Clamando o Teu nome Pedindo o Teu socorro A Tua misericórdia Levando a palavra de Deus, Pai Me proteja, Pai Me proteja Proteja meu corpo físico, mental e espiritual Guarda a minha vida, Pai Guarda, Pai Em nome de Jesus Diz a palavra Aquele que busca encontra Vamos buscar o poder de Deus Para todas as áreas de nossas vidas Eu creio que Deus Vai fazer um grande mover Em todos os nossos caminhos Deus move os céus Deus move a terra Deus se faz presente nesta oração 7 vezes o Glórias a Deus 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 Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém, aleluia, glórias a Deus Nos ajude a levar a palavra de Deus Compartilhe no teu WhatsApp, no teu Facebook Deus está pedindo para mim e para você Levar a palavra dele a mais pessoas Então faça isso, querido e amado irmão e irmã Venha para nossa família Se inscreva em nosso canal Aperte inscrever-se Depois aperte a figura do sininho E depois aperte a palavra todas E você vai fazer parte da nossa família Orando todas as manhãs e todas as noites Se você sentir no coração de abençoar o nosso canal Vá até a descrição deste vídeo Grandioso, misericordioso, soberano Deus, eterno Pai Estamos na tua presença Pedindo o teu mover Que o Espírito Santo comece a nos visitar A cada um de nós A tua palavra diz que com a tua ordem houve luz sobre a terra Então eu lhe peço, Pai Abra e ilumine todas as áreas de nossas vidas Todas as áreas que estiverem atribuladas Que Deus combata agora em nome de Jesus E traga o milagre, a vitória Eu declaro milagre na minha e na tua vida Em nome de Jesus Lembre-se A última palavra vem de Deus Entregue sua vida nas mãos de Deus E diga Eu e minha casa servimos ao Senhor E Jesus nos diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Fiquem todos na paz do Senhor